Música Música Tudo o que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado Meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver a teu lado Com o arco da promessa No azul pintado Pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim Todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera Primavera poder gostar No estio e derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser tudo É No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera Primavera poder gostar Primavera poder gostar No estio e derreter Pra na chuva dançar E andar E andar Juntos O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser todo 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 amor É sagrado Todo amor É sagrado Meu amor Meu amor Vão É sagrado Juntos Obrigado.